Hora certa Shop Tour com Morales Tapetes Orientais. Começando aqui com o tapete que é... Maravilhoso, o Naim de desenho maravilhoso. Olha só que Naim maravilhoso. Essa medida é 2,5 por 2,5. Nós temos o Naim de todas as medidas. Principalmente essa medida que é uma medida difícil de você encontrar no mercado. Mas olha que Naim maravilhoso. Tem em todas as lojas? Nós temos em todas as lojas uma grande quantidade de variedade. Não é um nem dois não, é mais? É mais, mas tem muita coisa. E Naim nós temos mais de 3 mil metros, só de Naim. Fórmula de pagamento, como é que está essa semana? Aproveitar a hora certa Shop Tour aqui. Olha gente, se você está procurando um tapete persa, um tapete oriental, nós temos tudo o que você imagina sobre tapetes orientais. Tudo o que existe no Oriente de tapetes orientais está aqui no Morales. Tudo o que você possa imaginar. Medidas, olha, nós temos mais de 100 mil metros de tapete. Esse qual é o que? Sobe um pouquinho, vira só um pouquinho para a sua direita e sobe só um pouquinho. Aquele ali é um tabris, está ali atrás. É um tabris? É um tabris, olha. Bonito o tapete. Lindo maravilhoso. A medida dele é 2,5 por 2,5. Nós temos 3,5 por 2,5. 3,5 por 2,5? 4 por 3. Nós temos um tabris de até 18 metros quadrados. E o preço é por metro quadrado? Tudo por metro quadrado. Por metro quadrado. Você pode pagar em até quantas vezes? Olha Paulo, na verdade, se o cliente comprar um tapete, ele vai entrar... Nós estamos fazendo em 3 vezes no cartão Visa. Comprou mais de um, vamos fazer em 6 vezes com o maior prazer. Está vendo só? Agora, vamos pegar... Tem um gum aí essa semana? Faz tempo que você não coloca um gum na promoção. Nossa, nós temos um. Tem gum. Marcelo, chama o Bueno aí. Vamos baixar um gum. Vamos descer aqui um pouquinho. Vamos descer. Vamos falar de uma promoção que está rolando bastante enquanto ele traz o gum aqui. Essa aqui. Esse é o Quilinga B. Você tem nas medidas 2 por 2, 2,5 por 2 e 1,70 por 2,40. São muitas cores. Cada um sai quanto? Olha que laranja bonito. Três parcelinhas de 100 reais no cartão Visa. Veja bem, essas no cartão Visa... Ou três chequinhos. Três chequinhos. Três chequinhos. Escolheu outros tapetes? Eles despacham para todas as localidades, qualquer lugar do Brasil. Esse tapete Quilinga B, nós temos também de todas as medidas, gente. Não é só essas medidas, nós temos de outras medidas. Mas aqui já está bom 2 por 2, 2,5 por 2, 1,70 por 2,40. Tem mais medidas. Tem mais ainda? Tem mais. 3 de 100? Tem. Olha que coisa linda esse tapete. Qual que é esse aqui? Esse é a AIM. AIM. Medida aqui, medida 2 por 2,5. Olha que coisa linda. Muito bem. Ah, e esse? Bidjar, primeiríssima qualidade. Olha que tapete maravilhoso. Mais um Bidjar. Cadê o G1? Esse aqui é um? Mais um outro Bidjar. Vamos fazer um precinho nesse aqui? Achei, esse é muito bonito esse tapetinho. Eu vi ele, eu vi ele. Tem mais, você quer mostrar mais? Só quero fazer nesse. Tem bastante, ó. Tem mais. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá uma olhadinha. Vem cá, vem cá, vem cá comigo. Vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho. Olha como tem mais, ó. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Ele tá fechadinho, ó. Muito tapete. Volta agora no que eu quero que você faça o preço. Tem tapete pra esse aqui não acabar, mas tem muito tapete. Tem bastante. Preço do metro quadrado aqui, Marcelo, como é que é? 1.700, Paulo. 1.700 um metro quadrado. Esse aqui, 1.700 reais um metro quadrado. Quanto mede esse? 6 metros quadrados. Então faz a conta pra gente rapidinho. 1.700 vezes 6 dá quanto? 10,200. 10,200. Quanto é que você vai fazer esse tapete? Vai. Só esse tapete, Paulo? Esse aqui. Vamos, vamos. Rápido. Não respira fundo, não. Vai. Só ele. 10 de quanto, Marcelo? Vem aqui, Marcelo, pra todo mundo te ver. Se eu quiser esse tapete, nós vamos fazer especialmente essa semana. É o maior prazer. 10,200. Pra você que tá assistindo o Shopping Tour, gente. Vai. 40% de desconto, pode ser? 40? Você vai me quebrar desse jeito. Não, não. Vai, vai. Não enrola. Quanto dá? 6 mil reais? Pode ser. Ele não sabe. Marcelo sabe. Quanto é que dá, Marcelo? É. Vai dar 6 mil. Vai dar 6 e um pouquinho. Vai. Então vou fazer o seguinte. 6 mil em 6 vezes. 6 mil em 6 vezes? Gostou? Gostei, ótimo. Só fechar. Aqui, ó. Shopping Adorado, primeiro piso. Morumbi, primeiro piso. E Jardim Sul, primeiro piso. Disque Tapetes Orientais. 0800 11446, senão você vai entrar no nosso site. Internet. www.tapeteorientais.com.br Morales. Vem.